Nesta segunda-feira, mais uma sessão ordinária dos vereadores da Câmara Municipal aqui em Matão. Muitas indicações de quase todos os vereadores foram apresentadas no plenário. Mas o que mais chamou a atenção foi um requerimento da vereadora e presidente da Câmara Municipal, Ana Mondini, que requer do Ministério Público de Matão que interceda junto à Prefeitura Municipal que providencie a imediata emissão de recomendação ao chefe do Executivo de Matão, Adalto Scarduelli, para que forneça à professora Márcia Maria, custódio de Souza Córdoba, a vacina contra o Covid-19. Bom, Beto, esse requerimento nada mais é do que pedindo ao Ministério Público para que revejam o caso da Marcinha. Porque a Márcia Córdoba, ela tem a autorização do Estado para tomar a vacina do Covid-19. Não importa se ela está afastada, ela recebeu esta autorização e ela está numa cama dependente de cuidados. Ela não tem capacidade de autos cuidados. O marido está desesperado, esperando a vez dela que chegou e hoje ela não pode mais receber a vacina, porque a saúde, a Secretaria da Saúde, por sua vez, não tem autorização para fazer em quem não está na ativa. Hoje eu fui, conversei com o diretor da saúde e foi isso que ele me explicou. Eu conversei com a Sônia, que faz parte da DIR de Araraquara e é a mesma coisa que ela me explicou. Ela disse que está aguardando, porque como a diretora da escola liberou e depois fez um ofício ao secretário de saúde estadual para rever o caso, então amarrou-se as mãos, tanto de Araraquara quanto de Matão. Estamos aí aguardando a autorização ou da Secretaria de Saúde de Araraquara ou agora do Ministério Público, onde eu fiz esse requerimento de urgência. Teria que ser hoje, porque o caso veio à toa nesta semana e a Câmara funciona de segunda-feira. Quis fazer com o aval de todos os vereadores para mostrar para a promotoria de Matão que os vereadores estão a favor da Marcinha para que ela reflita. Como eu disse, Vilberto, eu não acredito que a funcionária técnica, ela errou na parte técnica. Eu acredito que Deus colocou a mão na cabeça dela para que ela autorizasse que essa professora pudesse receber a vacina. trabalhou tantos anos e só está afastada por um problema muito sério de saúde. Então eu não vejo, eu, Ana Maria, não vejo mal nenhum a essa professora estar recebendo a vacina. Aliás, muito errado como se faz com a vacina. Quem deveria estar recebendo as vacinas de primeira mão é quem tem comorbidade e comorbidade grave. Mas não somos nós que fazemos as leis, como disse o Faro. Estou aguardando para ver, porque se ele autoriza, ele pode responder judicialmente. Mas eu acredito que nós vamos ter uma posição favorável. Essa pessoa merece, por tudo que ela representa e pelo estado que ela se encontra, pelo marido que ela tem, que está aí batalhando, que ela receba a primeira dose da vacina. O vereador China falou de um projeto de sua autoria, que foi aprovado na sessão da Câmara do último dia 12, reaproveitamento de alimentos. Na realidade, eu estive fazendo uma pesquisa na região, inclusive em Campinas. Tem pessoas que trabalhou em Campinas nesse projeto. Esse projeto praticamente é um banco de alimentos. O que é? Reaproveitamento de alimentos em condições de uso, onde vai ser fiscalizado com pessoas adequadas, tanto da empresa quanto da prefeitura, do executivo. Onde nós sabemos que sobra muito alimento ainda nas empresas, supermercado, coisa que vai vencer, tipo daqui 10, 15 dias, que o supermercado retira com antecedência. Nós sabemos que em varejão tem muita fruta, muita verdura e tudo isso aí vai para o lixo. Então tem muita coisa que dá para se aproveitar. Então esse projeto eu estou colocando, devido aí à pandemia que nós estamos vivendo. Nós sabemos que tem muito mais pessoas com necessidade à procura de alimento. Então estou colocando aí o útil ao agradável para que a gente faça uma parceria entre empresas da nossa cidade com o executivo, para que a gente coloque isso em andamento, para que a gente consiga atender essas pessoas mais carentes. De que forma a engrenagem desse projeto funcionaria? A engrenagem já existe, existe um projeto praticamente elaborado, mas nós vamos ter pessoas, tem que ter pessoas especializadas da prefeitura, que são as nutricionistas e também nutricionistas das próprias empresas que vão estar juntos nesse projeto. Quer dizer, o alimento vai sair de uma empresa, por exemplo, a nutricionista da empresa vai declarar que o alimento está em boas condições de uso ainda e também vai ter um relatório com assinatura das duas nutricionistas. Esse é o planejamento. Não só nas empresas, mas supermercados, varejão e outros que possam estar ajudando também. A distribuição desses alimentos ficaria por conta de quem? Eu estive falando com o secretário Hélio e nós vamos divulgar, após esse projeto estar sancionado pelo prefeito, nós vamos sentar para ver a melhor forma de fazer a distribuição. Não só a distribuição, também como o cadastramento das entidades que vai poder retirar esse tipo de alimento. Obrigado. 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 Obrigado.